A seguinte pergunta é de Áureo Calçado Barbosa, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de UBA e diretor proprietário da Carolina Móveis. Ele diz que o Brasil é o sexto maior produtor de móveis do mundo e está na 28ª posição como exportador, mesmo tendo muitas oportunidades em inúmeros mercados. A variação cambial do real, quando supervalorizado, altera a competitividade do setor moveleiro, retirando-o do mercado global. Somado a isso, a competitividade da nossa indústria carrega as dificuldades decorrentes do alto custo Brasil, especialmente os vinculados às altas cargas tributárias incidentes sobre a mão de obra, o transporte e a energia. Então ele pergunta como a Apex poderia apoiar os setores exportadores visando a manutenção desses nos mercados globais de forma permanente e não intermitente, como ocorre com muita frequência, prejudicando o processo de inserção internacional. Há a possibilidade de realizar um formato, planejamento tributário capaz de minimizar o problema do elevado custo Brasil incidente nas exportações? Perfeito. Bom, essa é uma questão que acaba envolvendo dimensões que, obviamente, impactam a competitividade do produto brasileiro, mas que são questões estruturais no Brasil que não dizem respeito à atuação da Apex. A Apex, eu diria que até ela é, sim, se vê muito como uma espécie de canal, de contato entre o setor privado e o governo e o legislativo. Isso é algo que a gente nota com clareza na nossa participação, por exemplo, nas reuniões da Apex, que recentemente retomou os trabalhos do Conselho de representação do setor privado. Existe, então, essa clareza nossa de que há, sim, essas dificuldades, que elas precisam ser encaminhadas, mas esse processo decisório foge a agência. O que eu diria é que, apesar de tudo, apesar de todos esses elementos que afetam a nossa competitividade, ainda assim, nós temos capacidade e condições de ocupar espaços. O projeto setorial que nós temos para a indústria de imóveis é, eu diria, que talvez exemplar. É um dos melhores que nós temos, um dos melhores resultados e com impacto muito forte em termos de geração de empregos e de renda no Brasil. e alcançando um número enorme, a gente tem exportações para quase 111 mercados de imóveis brasileiros. Agora, muito dessa ideia de que nós somos um grande produtor de imóveis, mas um pequeno exportador, tem a ver também com a questão do tamanho do mercado doméstico. Então, existe aquilo que eu comentava no início da cultura exportadora. Então, há também um trabalho muito importante a ser feito e a agência tem consciência de que ela tem um papel nessa, digamos, nessa conscientização de que é fundamental pensar nessas oportunidades no exterior e encarar isso como algo permanente. Ou seja, não pode ser, de fato, algo intermitente, uma exportação ocasional até como para compensar, eventualmente, uma flutuação interna aqui. A questão cambial é uma questão complexa e a gente sabe que câmbio não é um fator de competitividade, ou seja, ela virá de outros fatores e que, eventualmente, vão até à medida que você conquista os mercados, essas flutuações cambiais não vão afetar, por exemplo, a posição do exportador brasileiro. Mas, em resumo, é um trabalho muito consistente que a Apex vem fazendo em parceria com o próprio setor. Então, esse projeto Brazilian Furniture, como eu disse, é um exemplo de como essa parceria público-privada conduzida em coordenação com a Apex tem gerado resultados. Esses são processos, conquistas que vão sendo obtidas aos poucos e Minas Gerais, sem sombra de dúvida, é um ator relevante no contexto da indústria imobiliária brasileira. Legenda Adriana Zanotto